A gente tem que falar mais então sobre os raios agora com a ajuda da Isabela para explicar inclusive o que está chovendo mais em Fortaleza e dar dicas importantes também, né? Bela, bom dia. Claro, bom dia, Monalisa, bom dia para você também. Para ter raio tem que ter chuva. Exato. E você se recorda que a gente tem falado muito da tal da zona de convergência metropical? Sim, sim. A gente tem falado bastante sobre isso há tempos. Esse fenômeno fica por um longo período na mesma área, pode começar a atuar no final de dezembro, durar até quatro meses. E aí a Zecite, como a gente chama, organiza muitas nuvens de chuva no norte do nordeste e onde tem muito calor, muita umidade, tem temporais. Então o que está acontecendo no Ceará, que a gente inclusive tem falado dos volumes de chuva, sim, é a Zecite que tem promovido então mais chuva por ali, mais chuva, mais raios. E aí quando você pergunta, mais choveu mais nesse ano todo para ter 17 mil raios a mais do que ano passado? Olha só, nós pegamos o mês de março, tá? Para comparar, a média são 338 milímetros. Esse ano choveu 478, mais, certo? Nossa, sim. Comparado com o ano passado, bem menos. Então está aí uma das explicações, está chovendo mais, por isso então tem mais raios sim. E aí quando a gente olha o nosso próximo mapa, que é o de anomalia de chuva já de abril, está aqui a Zecite, a escadinha ainda atuando para cá. E onde está branquinho, olha, é onde choveu quase dentro da média, um pouco acima. Áreas em azul, até 100 milímetros a mais do que normalmente chove no mês. Áreas em laranja, vermelho, de 50 a 100 milímetros a menos do que normalmente chove. Então, Fortaleza, sim. Mesmo assim a gente fala do Ceará, mas ainda tem cidades que não choveu quase nada. Mas Fortaleza, sim, choveu. E está aí uma das explicações para o raio. Então, só reforçando, começou a chuva, viu os raios, árvore, se afaste de todas. Eu sei que é difícil, na hora do vamos ver, você quer se abrigar debaixo dela. Parece ser um lugar seguro, mas não é. Inclusive, é o seguinte, tem o tanto retorno de professores que dizem que acompanham hora 1 em todo o país, que acordam cedo, enfim, a molecada chega às 7. Trata esse assunto hoje na aula, é uma sugestão, é uma temperatura amena. Olha só, tempo firme hoje, então. Analisa esse sol bonito de céu azul, mas com friozinho. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de norte a sul do Paraná pela região central, grande parte do estado de São Paulo. O que fica fora do tempo firme do estado de São Paulo? Faixa leste, que continua com garoa. A mesma de Curitiba e Rio de Janeiro. Hoje a chuva enfraquece, ontem choveu bastante na região serrana do Rio. Hoje, menos chuva, só garoa, então. Aí nós temos pancadas mais fortes para o Espírito Santo, leste de Minas, entre Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amazonas, Acre e norte do Maranhão. O restante do país, aquela chuva mais isolada, depois do almoço, final da tarde. Quero deixar um recado que amanhã volta a chuva forte para Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, por conta da formação dessa área de baixa pressão, que depois vai se formar, vai ajudar a formar uma frente fria. Então tem feriado essa semana de novo? Tem, temos mudanças, mas aí amanhã a gente vai atualizando o que vai acontecer mais para o final de semana. A gente te conta tudo sempre. É isso? É isso. Ótimo dia para você, não. Agora sim. Agora sim. Ótimo dia, Isabela. Até amanhã.